Boa noite a todos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos e vamos à nossa oração, porque já já nós precisamos começar a nossa live. Pai amado, Pai querido, graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor está no comando da minha vida, o Senhor está no comando de tudo aqui. Te agradeço hoje pelas ações que providenciaste na minha vida, na vida da minha mãe, eu agradeço demais. Peço, Senhor, que tu abençoe a todos que estão aqui, a todos que vêm para a gente tentar entender o que está acontecendo com o país, tentar entender o que está acontecendo com o Brasil. E para a gente, principalmente, Senhor, orar todos juntos pelo Brasil, para os brasileiros, pelo Brasil, por um Brasil cristão, Senhor. Precisamos muito que tu abençoe e proteja o presidente Jair Bolsonaro e a equipe dele, Pai. Precisamos muito. Peço que tu abençoe também, Senhor, todos os ministros dele e todos os deputados que estão ao lado do presidente Bolsonaro. São poucos, mas a gente vai saber, na próxima eleição, separar o joio do trigo. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Oi, pessoal. Boa noite, viu? Eu estou começando uns minutinhos antes, porque eu vou trazer para vocês aqui agora, para conversar comigo, a Fabiana Barroso. Tudo bem, Fabiana? Eu vou corrigir, né? Tudo bem. E foi no tapa, pessoal, porque... Foi. Foi no tapa. Fabiana, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer. Eu sei que você está com um tempo marcado, está muito solicitada. E quero pedir a vocês, pessoal, que prestem bastante atenção naquilo que a Fabiana vai contar para a gente. Ontem ela fez uma live. O Del me recomendou que eu assistisse. E a Fabiana é uma conservadora, ela é uma jurista, ela é uma jurista com especialização em direito tributário. Então, não é qualquer uma, tá, pessoal? Além de ser uma loura linda, né? Que vocês estão vendo aí. Então, por favor, a Raquel vai colocar aí... Raquel, coloca aí o YouTube, o Face da Fabiana, porque essa é a forma que eu tenho de retribuir, para vocês também seguirem, e a gente precisa aprender, pessoal. A gente precisa ouvir quem sabe. E por que que eu pedi para... Na verdade, eu vou dizer a verdade, tá? A Raquel, que é a minha moderadora aqui, que sem ela vocês sabem que eu ia estar mais cega do que... Ia estar mais perdida do que cega em tiroteio, viu, Fabiana? Tomara que você tenha uma Raquel na sua vida aí. Eu tenho. Então, às vezes ela fala muito, mas me ajuda muito mais, me ajuda muito mais. Aí, você vai ver que a minha gata, que ela está querendo, é minha água. Aí, ela entrou em contato com você e depois ela veio me falar, olha, existe a possibilidade, você quer? Aí eu falei, me dá o telefone dela. Só que eu fui tentar te ligar hoje e o meu telefone deu pau, eu tive que restartar ele. Então, eu peço desculpas por não ter falado com você antes. Eu vou deixar você falar, porque o povo, às vezes, diz que eu falo demais e eu concordo. Então, Raquel, eu quero entender o seguinte. Fabiana, eu quero entender o seguinte. Você ontem fez uma live em que você explicava que o governo ganhou a queda de braço. Ontem, inclusive, na minha live, eu expliquei. Não celebremos. O que eles estão é jogando, eles estão apostando que a gente vai esvaziar o movimento do dia 15. Afinal, o que aconteceu? Obrigada, Regina. Eu quero agradecer pela oportunidade. Realmente, assim, eu cheguei aqui no susto. Estou na super correria, porque não para de chegar novidades. E ontem, eu fiquei... Os textos, as PLs que o governo enviou para o Congresso Nacional, foi enviado às 5 da tarde. Então, eu fiquei estudando. Realmente, eu me joguei lá nas PLs. Não é fácil, realmente, ver. Preciso entender um pouco da questão tributária, sim. Porque é questão de orçamento. E aí, eu vejo muita gente falando muita bobagem. E eu fui entender. Porque, assim, eu já venho acompanhando essa matéria desde lá do ano passado. O pessoal parece que esqueceu tudo o que aconteceu. Então, vamos relembrar aqui, só para ficar bem caracterizado, que realmente não existe essa história de acordão. Que o Bolsonaro não fez nada do que a mídia ainda está dizendo agora em há pouco. Porque eu acabei de ver aí que estão falando dos 17 bilhões que o governo fez, sim, um acordo. Eu vou explicar e vocês vão ver se eu consigo me fazer entender, né? Então, vamos simplificar. Mas o que é preciso a gente lembrar? Que quem votou essas emendas constitucionais impositivas foi o próprio Congresso Nacional. Naquelas votações malucas que, quando eles querem, quando é do interesse deles, eles fizeram. Foi no meio do ano passado. Ali, eles já reduziram o poder de dinheiro que tinha do próprio governo e deu para o Congresso. Através de várias medidas. E uma delas ali era as emendas impositivas. Então, eu estava fazendo a conta agora há pouco e eu cheguei no valor. Graças a Deus eu consegui chegar. Lá na lei... Deixa eu só te perguntar uma coisa e fazer um comentário. Inclusive, o presidente Bolsonaro, quando foi eleito, disse mais Brasil, menos Brasília. Tanto que o Eduardo votou a favor das emendas impositivas. Sim, porque a gente precisa também entender esse passo aí. Num país maduro, vai, vamos falar, se o nosso Congresso não estivesse jogando contra, que é assim que eu sinto, seria ótimo, porque, na verdade, ele está destinando dinheiro já para quem tem maturidade, porque você está mais perto do seu povo. Então, o governador já está mais perto do seu estado, sabe qual problema que está. E assim vai indo para os municípios. Então, isso não é ruim. O problema é a forma que eles tentaram colocar. Então, na lei lá, quando eles votaram o orçamento em 2019, no meio do ano, eles votaram essa emenda e fizeram com que, eu fiz as contas agora, eles destinaram 169 milhões, ponto 7, para cada bancada de cada estado, mais o Distrito Federal, e essas medidas tinham execução obrigatória e pode ser até as seis medidas. Então, aí, você fazendo essas contas aí, que seria 189 milhões, ponto 7, vezes os 23 estados, que eu estou contando o Distrito Federal, vezes o número, 27 estados, 27 estados, contando o Distrito Federal. Eu estou falando o número errado, às vezes eu enro o número, hein? 27 estados, você vai chegar na conta, vai chegar nos 30, praticamente nos 30 bilhões que estava lá na lei de orçamento. Então, aí que está o pulo do gato. Eu fui tentar entender aonde que o Congresso Nacional tinha se legitimado para colocar aqueles 30 milhões que ia ficar na mão do relator do orçamento. E aí, o Bolsonaro, quando ele vetou, que ele fez o veto, o tal famoso, o veto 52, ele deu, na justificativa do veto, que o presidente precisa dar uma resposta, ele já disse que aquilo era contrário ao interesse público e que não seria possível o governo efetuar aquilo, porque teria que sair do orçamento da LDO, das leis de direitos orçamentárias. Então, é a conversa que a gente realmente ouviu. O Bolsonaro estava correto nisso. O orçamento bem apertado que nós teríamos para fazer todo esse ano aqui, todos os ministérios rodarem, o Bolsonaro ia ficar com 30 bilhões a menos. Certo? Então, essa é a realidade. Isso é fato. Basta ir lá, você pode ir lá na lei, falando o que eu estou falando, vocês vão ver lá que é esse valor. Vocês podem ir no veto presidencial, vocês vão ver que é isso que o presidente da República diz. E agora, como que foi a saída que o governo fez? Não é acordo coisíssima nenhuma. Essas emendas impositivas, não é assim, não adianta falar assim, vamos zerar a bancada e deixar sem. Não, isso está na lei. O governo é obrigado a destinar parte da sua receita para essas emendas impositivas. Quem decidiu isso foi o próprio Congresso Nacional. Por isso que fica um absurdo a gente ver a cara de pau, por exemplo, do grupo Muda Senado, que fica lá gritando aos quatro ventos que o governo fez acordão. Só que eles tiveram, eles participaram lá da votação quando construiu essas emendas. Então, o que o governo fez? Ele enviou três projetos de lei para regulamentar como é que seria, então, essa distribuição de todo esse dinheiro. Ele regulamentou e ele conseguiu tirar da LDO. Ele fez com que o Congresso Nacional, se for aprovada os três projetos de lei que estão lá, ele fez com que o Congresso Nacional participe da política econômica do governo e venda, né? Ajuda lá nas cotas do pré-sal, que foi isso que o Paulo Guedes destinou. Se tiver um êxito, se obtivermos êxito, então, aí sim, as bancadas, né? O relator de bancada poderá ter até 17 bilhões. E aí tem uma outra regrinha que também está clara lá nesses três PLs. Ele também vai ter que obedecer as prioridades do governo. Então, não é bem assim, entende? Então, tem gente que está pegando justamente só essa parte dos 17 bilhões que está printando e está jogando no meio do bolo. Só que tem que saber a conversa inteira, porque não é assim. É capaz que lá, no fundo, eles não consigam nenhum bilhão, certo? Porque algum dia tem que destinar. A gente vai ter que agora ver se eles vão aprovar tudo isso. Se eles não aprovarem essas três emendas, a gente vai ver como que eles vão normatizar, porque a lei está lá e não tem normativa. é isso que o governo fez. E eu fico pensando, Regina, como que as pessoas não pensam quando afirmam lá que existe um acordão, se hoje, quando nós acordamos lá, a primeira coisa que a gente viu hoje no Congresso, já era notícia do que o Rodrigo Maia tinha feito uma retaliação real com a base do governo. E a cor de esse que já suspende 11 parlamentares de base do governo, entre eles, Eduardo Bolsonaro. então seria um acaso ridículo, né? É verdade. Deixa eu só te perguntar uma coisa e às vezes muita gente não entende o que a gente está falando. A emenda já faz parte do mandato de qualquer senador e qualquer deputado federal, correto? Ele vai lá e ele leva os projetos. Olha, eu quero que destine um milhão desse valor para o hospital tal. Eu quero que destine dois milhões mais para a obra da construção da ponte tal. Isso já existe. Só que o governo federal, o executivo, sempre usou isso como uma forma de barganha. Para quê? Para comprar, né? Para comprar votos na aprovação de seus projetos no Congresso. Como o presidente rompe com isso, ele rompeu com isso, não é? eles estão revoltados e aí arranjaram esse modo de amarrar o presidente. É sim. Até para o pessoal entender um pouco melhor. Só que, como o presidente manda esses projetos, eles agora vão ter que... Opa! Ele pegou a gente com as calças na mão. Porque a gente estava querendo forçar ele a dar um dinheiro para a gente que provavelmente não ia ter na arrecadação. Eles iam fazer o cenário para ele pegar lá. eles iam ter que tirar ele de algum lugar para poder cumprir uma lei que eles criaram para ferrar o presidente. Exatamente. Eu acho que eu consegui traduzir aqui para o pessoal para entender um pouquinho. E é bom que a Fabiana esteja aqui como advogada. Ela leu tudinho, está com tudo na ponta da língua e ela é capaz de esmiuçar para a gente esses detalhes. Aí, o que acontece? Rodrigo Botafogo Maia, que a gente sabe que é um corrupto quanto mais que está ali em conluio permanente para poder ser primeiro-ministro do Brasil, coisa que a gente não deu a ele esse poder, esse voto. Infelizmente, 74 mil eleitores do meu Rio de Janeiro votaram nele e ele está ali se arvorando de primeiro-ministro e quer derrubar a qualquer custo, com a ajuda de uma imprensa leviana, com uma imprensa venal, o tempo inteiro distorcendo as coisas. Mas, graças a Deus, o presidente é bom, o presidente é bom porque, primeiro de tudo, ele acredita em Deus. E depois, ele também tem uma coisa, ele acredita que é possível mudar o país. Fabiana, você que entende de direito tributário, é possível mudar o país? Com certeza. É o que eu fiquei muito feliz quando eu analiso todo esse cenário. Eu vejo o desespero da própria esquerda, o desespero dessa nova esquerda e com esse centrão organizado, da mídia dominante, estão desesperados. Isso me conforta porque a gente sabe como é que funcionava esses esquemas. Também me conforta quando eu tive acesso às três PLs que o governo mandou para o Congresso. A capacitação técnica é realmente primorosa. Então, aí a gente realmente tem que agradecer a equipe do Paulo Guedes, que é tão, assim, ridículo o que eles estão falando que a própria equipe do Paulo Guedes, hoje, o Ministério da Economia, deu uma coletiva oficial para explicar o que são essas três PLs. Então, assim, é uma má vontade também da imprensa em pegar algo e dizer, olha, houve um acordo, tem aqui os 17 bilhões e não contar a história inteira. Eles se esforçaram demais para contar a história inteira. Na verdade, o Guedes, ele cumpriu ali coisas que a gente não poderia abrir mão, que é a promessa de campanha do Bolsonaro, que é reduzir o nosso déficit orçamentário, as nossas dívidas, ele vai segurar as contas públicas e tem essas contas desse orçamento são despesas que o governo não pode dispor enquanto não desinchar a máquina mesmo. Isso a gente vai conseguir com o tempo, por exemplo, com a aposentadoria dos servidores que existem em excesso no governo federal. Por exemplo, no próprio MEC lá, tem sei lá quantos, acho que tem 300 mil concursados lá, a gente não tem que esperar porque lá é uma máquina inchada. Mas, o que já fizeram? Então, já começaram, um ano passado, já fizeram a reforma da Previdência. E o jeito que o Paulo Guedes fez, esse amaranhado aí que agora, eu não sei por que o Muda Senado quer votar contra essas PLs, faz com que os parlamentares ajudem realmente na política fiscal do Paulo Guedes, que é ter um superávit, que é fazer com que as cotas do pré-sal sejam leiloadas e os Estados possam participar disso. Que é positivo, não é negativo. Ele não está tirando um dinheiro, por exemplo, da saúde. Ontem, no meu vídeo, ficaram enchendo, desculpa, até a palavra, Regina. Mas é porque eu realmente peguei o texto e no meu vídeo de ontem, da minha live, eu errei, depois eu corrigi lá, mas não tinha como corrigir porque é live, então estou falando aqui. Na hora que eu fui falar um dos aditivos, eu realmente falei que eram 6 bilhões que estavam indo para a saúde. Não é, pessoal, são 6 milhões que estão indo para o estado do Amapá. Aí teve gente já com aquelas teorias, isso é teoria louca, falar, ah, é o estado do Alcolumbre, é o Cordão. Não, gente, não está indo porque está indo pelo Ministério da Saúde. Aquilo é uma demanda real já apresentada que há necessidade da mobilização daquela verba que são 6 bilhões são 6 milhões que estão indo para o Amapá. E o Bolsonaro, nesse novo projeto, ele mudou também esse identificador. Então, ele fez várias mudanças. E outra, ele conseguiu uma proeza, ele aumentou a própria verba que vai ficar com o governo federal. Então, passou de 81, 84 bilhões de reais para 91 bilhões de reais para o governo federal executar o próprio programa de governo. Então, eu fico me perguntando, aonde está o Acordão? Que Acordão é esse? Porque não existe benefício do outro lado. O outro lado vai ter que participar como deve mesmo. De novo, desculpa, de novo, o presidente dá um cheque mate no Congresso. Deu um cheque mate. Por quê? Olha só como foi realmente maravilhoso. Os senadores lá do Mundo da Senado, vendo a Força Popular que existiu, então, para a manutenção do VET 52, eles já saíram falando ontem durante o dia todo que não teria porquê o Bolsonaro fazer qualquer tipo de acordo. Porque eles já estavam sabendo que ia chegar essas PLs para normatizar. não pode ficar sem PL, não pode ficar sem normatizar. O governo federal tem que realmente mandar, certo? Então, não é o Acordão. Faz parte ali, você tem que normatizar a regra. Faz parte porque a própria Constituição determina isso. Eu preciso só abrir um link aqui. Muita gente que infelizmente me segue, não digo infelizmente me segue, mas muita gente que me segue, infelizmente, essa é a palavra certa, muita gente que me segue, infelizmente, ainda insiste em vir aqui e defender o artigo 142. Um, eu sempre explico, a gente não precisa de babá, a gente precisa de maturidade política para escolher bem os nossos representantes. Dois, esse artigo 142 não tem regulamentação. e se o presidente quiser invocar ele a qualquer tempo, qualquer hora, esse congresso que é super ardiloso, vive em conluio tentando derrubar o presidente, pega exatamente a falta de normatização, né, e tira ele de lá. Entenda, em amadureça, amadureça politicamente. Você que ainda insiste nessa besteira de achar que militar vai resolver o nosso problema. O militar que vai resolver o nosso problema é capitão e já saiu, ó, há muito tempo da farda, cara. Eu vou além aí, Regina, eu acho que o militar que vai resolver o nosso problema é o militar, por exemplo, como o general Heleno, que tá lá, que entrou pela porta da frente do Palácio do Planalto, não é alguém lá que chegou querendo causar alguma coisa, não está contrário à lei, eles são legalistas. Os militares não fizeram nada até agora porque eles quiseram entrar pela porta da frente, entraram. E o general Heleno tem esse papel aí de aconselhador, de minimizar ali os ânimos. Engraçado que aquela conversa vazada, né, que a mídia está falando que ele convocou, convocou uma apinóia porque aquilo foi uma gravação de algo que não era para ser gravado e foi gravado e foi exposto, era um desabafo de realmente quem compra a briga pelo país, porque ele sentiu como eles estavam colocando ali, como estava na LDO que o Bolsonaro vetou e que estava tendo essa ameaça de derrubada de veto, pelo prazo que eles condicionaram ali, que seria 90 dias, de onde o Bolsonaro, o governo, ia tirar 30 bilhões. Era essa a preocupação. E aí, foi tão sensacional realmente o jogo de xadrez, para quem não acredita nisso, então vamos expor como é que realmente o Bolsonaro entende desse negócio aí de Congresso Nacional, que ele já sabendo que os parlamentares são, vamos falar assim, pavão, gosta de um holofote, gosta de uma câmera, eles ficaram vendo, ele acompanhou e viu ali que essa pauta se tornou popular, que o povo comprou a briga e falou, não queremos que derrube o veto, não queremos 30 bilhões do nosso orçamento, da lei de diretrizes orçamentárias, que vá lá para a mão de uma única pessoa que é o relator do orçamento. E aí, aquele pessoal já ficou se aproveitando disso e querendo roubar a pauta, falando, olha, se o Bolsonaro fizer qualquer coisa agora, não precisa, porque nós aqui, os senadores, já temos os votos necessários para derrubar o veto. Aí a Câmara saiu correndo também, isso tudo ontem, né, já para querer votar também, para mostrar que eles estavam ao lado do povo, que eles iam deixar lá o veto. Quem ficou na oposição foi a esquerda clássica, mas aí a gente vê todos aqueles lá que querem aparecer tentando se autopromover em cima disso. E já vindo com a conversinha de que, se viesse alguma coisa do governo, seria um acordo, seria um acordão. Sendo que, estou aqui explicando para vocês e garanto para vocês que o que ele fez foi regulamentar e foram ótimas saídas ali construídas. Existem planilhas e planilhas de cálculos, de remanejamento, de verba, de lá para colar, porque o Paulo Guedes e sua equipe sabem muito bem que se o Bolsonaro espirrar, vão querer empichá-lo pela lei de responsabilidade. Então, ele se cerca de todas as formas para não fazer algo que seja ilegal e incorra em crime de responsabilidade. Para quem pegar essas três PLs e ler, você vai ver que todo o tempo ele diz ali que só pode tal coisa se não estourar o teto de mar. É tudo condicionado. É tudo condicionado. Então, não é assim. A pessoa que pega só os 17 bilhões agora e fica falando que está na mão do cara... Pois é. Deixa eu só falar uma coisa para ver como a imprensa é maldosa, é ardilosa, é criminosa contra o Brasil. Eu vou ler aqui uma nota do antagonista. O custo do Foda-se. Saiu agora às 8h25 da noite. Até o dia do Foda-se de Augusto Heleno, com os desdobramentos conhecidos, o acordo negociado pelo governo com o Congresso previa devolução de 15 bilhões dos 30 bilhões apropriados originalmente pelo relator do orçamento. Como registramos mais cedo, os PLNs enviados pelo governo após dias de negociações com lideranças do Congresso estipulam que os parlamentares terão controle sobre um total de 19 bilhões. Ou seja, Jair Bolsonaro teve que abrir mão de mais 4 bilhões e ainda prometer que não vai mais compartilhar vídeos estimulando protestos contra o Congresso. Olha, olha como eles jogam contra... Isso é uma grande manipulação de informação, né? É uma grande manipulação afirmo e eu desafio esse pessoal que está... Eu já desafiei e aí eu venho para a rua. Falei, eu venho para a rua. Vocês aí que estão falando que o Bolsonaro está negociando, eu desafio vocês me mostrarem porque eles estavam falando dos 30 bilhões. Me mostram onde estão os 30 bilhões. Não conseguiram. Agora é assim, os 17 bilhões estão lá? Estão. Mas não é desse jeito. Não está lá os 17 bilhões. Tudo condicionado. Só terão que não pudermos fazer negócios em outras áreas. Exatamente. Eu preciso perguntar uma coisa, Fabiana, de novo agradecendo aqui a sua aula aqui para a gente com muita simpatia, com muita leveza. Eu preciso entender o seguinte, nós precisamos de reforma tributária, nós precisamos de reforma administrativa e principalmente nós precisamos de privatização. privatização. Se esse Congresso quisesse realmente dinheiro na mão, que fizesse o dever de casa, que são essas três tarefas urgentes, emergenciais que temos. Aí eu vou até complementar o que você está falando mesmo, porque da forma que foi condicionada a lei de diretrizes orçamentárias, as leis de orçamento no Brasil, com o próprio Congresso que votou, o Congresso, os parlamentares passam a ter bastante dinheiro para as suas bancadas se o Brasil começar a dar certo. Então, é isso que o Paulo Guedes trouxe para eles, a realidade dos fatos. Falaram, amigão, você está querendo dinheiro? Ok, só que você vai ter que então ajudar aqui ou melhorar a política. É como em casa, eu te falei isso na minha live, Regina, eu vou repetir aqui, mas é como na nossa casa, você está com o comportamento familiar, seus filhos estão lá pedindo todo dia para você levar no McDonald's, sei lá, numa lanchonete para você comer. Como é que você faz? Você fala, ó, então é o seguinte, a mamãe paga aqui para, sei lá, uma faxineira vir em casa, eu não vou mais pagar, aí você faz esse trabalho aqui para a minha ajuda na melhora da casa, aí com esse assoramento aqui que a gente tem, a gente vai comer. É basicamente isso que o Paulo Guedes fez. Ele falou, criançada, ô pessoal, ô molecada, vocês estão jogando contra vocês mesmos, porque vocês estão eleitos. O Paulo Guedes, toda vez que ele vai no Congresso, ele é muito claro quando ele afirma isso, ele fala, olha, vou fazer a vontade de vocês. Se o negócio ficar feio, é porque eu estou fazendo a vontade de vocês, eu estou à disposição. Então foi assim na reforma da Previdência, ele falou isso várias vezes, é assim na reforma tributária que desde que eu me formei, existe uma promessa de reforma tributária. E eu me formei em 2002. Então desde lá, eu ouço que vai ter uma reforma tributária. Aí pelo que eu sei, tem uns seis, sete projetos de reforma tributária. Eu quero... Ninguém faz, ninguém faz. E também, olha só que aula, que aula de gestão o presidente deu com a equipe dele quando ele regulamenta uma coisa que estava lá, ó, há tempos e tempos, mas que era sempre usada como moeda de compra de voto, cara. E os caras ainda... Eu quero ver. Agora eu pago para ver se esse pessoal vai aprovar as PLs que estão lá. Eu quero ver. Porque aí, assim, o principal o Bolsonaro já conseguiu. Já está mantido a derrubada de veto. Outra coisa fundamental que o Bolsonaro já conseguiu demonstrar o apoio popular que ele tem. Ele tem o apoio popular, nós conseguimos isso, como povo, porque nós somos as redes, fizemos pressão. Então, assim, o Bolsonaro, ele está atento com a movimentação. Nossa, que a gente se expressa mesmo pelas redes, ele sabe disso. E dia 15, a gente vai reafirmar novamente tudo isso para quê? Para essa mídia aí, eu quero ver qual a narrativa que eles vão dar para a gente que vai estar indo às ruas para dizer para eles que nós apoiamos o Bolsonaro e somente isso. Eu quero ver o que eles vão falar. Porque assim... Eles vão se rasgando. Eles vão se rasgando. Eles vão se rasgando. Por isso ontem... Desculpa. Não, por isso ontem eu falei, olha, vocês não caiam na esparrela de acreditar no que a mídia vai vender. Continuem pressionando, continuem movimentando as redes sociais. Porque é fundamental que a gente tenha maturidade para entender que se a gente não for para a rua, é um cara jogando a bola sozinho. Contra um curtinho de 513 e mais 81 que a gente sabe ali que tem muitos interesses do que o interesse de 210 milhões de brasileiros, cara. E tem mais, Regina. a gente vê a cara de pau mesmo que a gente olhando, eles estão sabendo que a população brasileira graças a Deus amadureceu politicamente. Então hoje a gente ouve de política no barzinho, em qualquer lugar a gente conversa de política. Isso é graças a Deus e graças ao próprio Bolsonaro que voltou o patriotismo através dele, toda a história dele. O que a gente está acompanhando agora é que mesmo a gente olhando eles, eles continuam acelerando. Não me deixa mentir que o próprio Rodrigo Maia não estava na sessão conjunta para derrubada ou manutenção desse veto de hoje. Onde estava Rodrigo Maia? Rodrigo Maia estava recebendo o presidente da Câmara lá da Argentina para fazer um evento que era Brasil e Argentina discutir a forma parlamentar e quem estava ali encabeçando esse evento era o Fernando Collor. Então, assim, mais explícito, mais claro de que esse pessoal aí não está nem ligando para a democracia de fato, né? Que não existe mais nada antidemocrático do que você estar em uma votação importantíssima para o país. Você, como presidente da Câmara, não está lá e está recebendo fazer o evento no mesmo horário para um presidente da Câmara de um governo que a gente está sabendo que é de esquerda. Que coisa é essa? Eu até tentei colocar no ar aqui aquele trecho de uma votação que ele terminou durante a madrugada em que ele diz assim o Congresso não está aqui para ser cartório, não. A gente não está aqui para simplesmente carimbar o que a população quer. Porra! Ele é porra! Pelo amor de Deus, a gente coloca os caras lá para nos representarem e eles simplesmente só defendem os próprios interesses. Por isso eu não canso de dizer você contrata, você demite, eleitor. Entenda, o patrão é você e eles estão sabendo que cada vez mais essa ideia está fixando na cabeça das pessoas. Vamos renovar esse Congresso em 2022. Vamos renovar, vamos fazer 400 do Aliança, se for o cara... A gente não sabe, eu acho que tem uma proposta muito boa aí que é do Luiz Felipe Orlando de Bragança para fazer o recall, né? A gente tinha que ter realmente esse instrumento. Mas eles não fazem, eles sabem que a gente vai dar pé na bunda deles, cara. Vamos mesmo, né? Porque a gente agora acompanha a política assim, olhando de perto tudo. E eu acho engraçado também, Regina, que assim, o que eu vejo? Essa coisa de direita, direita dividida. Não vou nem falar direita, vou falar assim, o pessoal que apoia o governo Bolsonaro, o pessoal que é patriota, o pessoal que está enxergando que sim, existe uma luz no final do túnel com esse governo, né? Que esse governo não existe só o Bolsonaro. Tem uma equipe lá do Paulo Guedes, tem o ministro Moro, tem o ministro Tarcísio, ou seja, pessoas extremamente competentes, que o Bolsonaro, quando vê alguma coisa errada, não tem problema nenhum em demitir. Ele já deu esse exemplo aí várias vezes, menos de um ano e pouco de governo. Então, não sei por que duvidar dele, mas a gente pega esse pessoal aí, por exemplo, eu vejo pelo meu próprio Twitter. Esse pessoal que é admirador do Muda Senado, que cai na conversinha desses caras, que esses caras estão... É o Botocado, é o Botocado. Que é o senador de debate, né? São esses aí, que são 22 senadores, que estão sempre contra o governo, e aí eles vêm, caem nessa conversinha e vêm, por exemplo, me afrontar e falar que eu estou falando algo que está contrário. Então, hoje, por exemplo, ficaram me marcando nessas manchetes do antagonista, falando, olha aí, olha aí, você falou que não tinha acordo, olha aí os 17 bilhões. Desculpa aí você, amigão, que não tem, que não pega a lei, que não leia. Você fez o dever de casa sem estar lá com o mandato. Você leu as péres. Sim, porque se eu não lesse, eu ficaria numa situação que eu não estava gostando de não entender algo do governo. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível, porque a gente está vendo que o Congresso Nacional está agindo contrário ao governo. Falei, então, não está cabendo a história de um acordão aqui. É a mesma coisa a história lá do STF. O STF, quando pode, vai ser como governo. Não pode fazer esse. O que pode falar com o governo? É a mesma coisa do Congresso Nacional. Então, eu fiquei com essa postação por meus PLs e hoje, agora, eu estou. E eu acabei em... É um vazio som? Não, eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Desculpa. Então, agora há pouco que eu estava tentando entender de onde eles tinham colocado 30 bilhões e aí eu fui ver a própria lei que o Congresso Nacional votou em junho do ano passado e eu achei lá que está escrito bonitinho, né? Que são 167 milhões ponto nove vezes o número de estados mais o Distrito Federal e pode ser até seis propostas. Então, aí você faz a conta, você acha os 30 bilhões e aí ainda ficam enchendo o saco do Bolsonaro e falando que ele tem culpa disso, que culpa que ele tem? Aí ele vai, ele veta dizendo que é contra o interesse público, ele veta dizendo que aquilo não pode acontecer porque senão ele vai ser obrigado a estourar o teto do gasto, isso é real, foi o que o Paulo Guedes fez nessas PLs, ele demonstrou, ele falou, olha aqui, está vendo essa conta? O Ministério da Saúde gasta tanto, o Ministério da Educação gasta tanto. Então, assim, essas despesas são as despesas obrigatórias, eu tenho folha de pagamento aqui, como que eu vou fazer? Vou deixar de pagar o pessoal para vocês saberem emenda? O Bolsonaro podia propor um projeto de lei dizendo o seguinte, aí pessoal que roubou, enriqueceu e está com dinheiro lá fora, tragam e a gente perdoa vocês, tragam de volta e devolvam para o Brasil. Eu fico na dúvida se a Suíça não iria quebrar, por exemplo. Por que? Eu sei assim, que desses dinheiros aí que a gente sabe, que esse pessoal aí que realmente fraudou o erário, eles levaram grande parte para o Uruguai e grande parte para a própria Suíça. Eu como tributarista, eu acho até engraçado, Regina, porque, assim, existem esquemas e esquemas para fazer offshore, que viram aquelas teias de aranha, coisas complicadíssimas. Eles eram tão cara de pau que eles faziam o que era mais simples mesmo, porque eles achavam que eles estavam na boa vida, que não ia vir em uma Lava Jato, por exemplo, e ia pegar os caras. Então, quando a gente pega, a gente fala, nossa, mas isso estava tão assim na cara. Estava na cara. O máximo que fez a nossa Polícia Federal foi fazer cursos, inclusive, até com a Polícia Suíça, para poder ver ali como que é o esquema. Mas é simples, não era essa coisa aí que teria acesso, não tem, eles não fizeram isso. e a gente vê que foi repatriado muito dinheiro graças a todas as operações. E as dez medidas, porque eles fizeram uma... E aí eles fizeram um acordão para, inclusive, livrar de imposto. Por isso que eu estou dizendo, quando eles aprovaram as leis, inclusive essa de repatriação de dinheiro, foi aí que o Rodrigo Maia falou, nós não somos cartório para fazer o que o povo quer, nós aqui decidimos pela nossa própria cabeça. Mas vamos dar um pé na bunda dele em 2022. Olha, eu espero, assim, de verdade, que agora, na reeleição do presidente da Câmara, realmente a gente tenha a oportunidade de fazer pressão e colocar alguém nosso lá. Então tem o Osmar Terra, vamos fazer força, né? Porque temos que tirar, realmente, esse pessoal que está com todo esse poder. Porque não só o presidente da Câmara, mas a própria mesa, se você puxar a ficha da mesa diretora da Câmara Federal, são pessoas aí que estão, sim, investigadas aí pela Lava Jato. Então, eles têm esses interesses para proteger, a gente sabe disso, está na nossa cara, né? Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, o Antagonista brigou com a gente lá, junto com a gente, eles eram companheiros de trincheira, quando a gente derrubou a Dilma, né? Eles eram antipetistas. Mas agora, eu não sei, ao certo motivo, mas eu desconfio, eles estão detonando o governo, e eles querem mostrar que eles estão corretos, que o governo vai tomar o mais do mundo. Infelizmente, é interesse financeiro, porque eles têm, a gente sabe que o Diogo Mainardi, ele sempre fala que ele é grande investidor da Bolsa. Ele é grande investidor da Bolsa. E ele pegou parte dessa grana dele, grana essa, que ele ganhou com uma indenização, porque o filho nasceu com problemas de saúde, ele nunca escondeu isso, eu não estou acusando de nada, ele ganhou 3 milhões de euros, euros de indenização, porque a medicina em Veneza provocou a paralisia cerebral do filho dele durante o parto. Então, ele processou, ganhou 3 milhões de euros, parte desse dinheiro ele investe na Bolsa e está ficando cada vez mais rico. Abriu o negócio dele, que é o antagonista, e trabalha com uma empresa de... A empresa. Pois é, uma empresa que aposta nisso sou naquilo, na questão econômica, e ali ele tem que ganhar o dinheiro dele, aí ele vai para os interesses dele, infelizmente. Olha, a gente vê que é clara a tentativa de manipulação, de opinião, para manipulação do mercado. A gente tem um grande profissional que é o Dantas, sabe, eu gosto muito do Paulo Dantas, ele é um ótimo profissional. A gente, eu particularmente fui bloqueada, eu vi essa semana que fui bloqueada pelo Twitter do Diogo Mainardi, e eu sou fã do Diogo, porque eu leio os livros dele, eu leio, eu sou leitora, eu sou leitora. Mas ele é inteligentíssimo, ele consegue levantar ali uma teoria conspiratória muito grande, né, ele joga mesmo, ele é competente nisso, peraí que está sendo utilizado, como você falou aí, o Cláudio Dantas eu também admiro, eu fico chateada quando eu vejo o texto que é do Cláudio Dantas nesse assunto, e eu vejo que o Cláudio Dantas toda hora tenta sair, né, falar de pautas, por exemplo, anticorrupção, ele não fica tanto no ataque ao governo, por quê? A gente sabe que eles são pautados, mas graças a Deus, Regina, como a gente é bem, realmente crê em Deus, então Deus está nos proporcionando na medida do possível, para que a gente até se torne uma independente, porque é a saída que a gente tem, então você aí se presta, já está há um tempo aqui no YouTube, eu estou chegando agora no YouTube para poder informar, eu já fazia isso nas redes, mas aí o negócio ficou difícil, porque eu tinha que ficar mandando muita mensagem para os grupos que eu faço parte, agradeço todos eles, mas a melhor forma que existe é a gente pegar a informação na fonte mesmo, então isso que é legal, eles estão todos disponíveis no Twitter, quando o próprio presidente Bolsonaro falou, olha, não mexemos em nada no orçamento, é verdade, ele pôs uma partinha da lei, eu li a lei toda lá, então hoje também o Ministério da Economia se disponibilizou e deu uma coletiva, qual é a mídia que noticiou isso? Que eles estavam lá realmente prontos para responder as dúvidas, para sair essa história de acordão, para explicar as histórias dos 17 bilhões, que na verdade o que eles estão fazendo é um cumprimento do que está na lei se eles não fizerem, o governo roda, o governo dança, é assim que é, é a lei de diretrizes orçamentárias, se você é contrário à lei de orçamento, você incorre em crime de responsabilidade, e aí sim eles podem pedir um impeachment, isso não é teoriazinha, porque tentaram, agora esqueci o nome, o advogado que assinou impeachment, o Reale, o Reale tentou postar o impeachment lá do Bolsonaro, pautado no artigo, no inciso 9 lá, da lei de decoro, sobre a piadinha do um furo, e ele não falou o furo, só que o decoro que diz na lei de responsabilidade, o decoro que diz é o decoro como presidente, então seria, por exemplo, o que o próprio Rodrigo Maia está fazendo em relação e fora do Brasil dizer então sobre o parlamentarismo, certo? Então isso seria um crime de responsabilidade, que ao meu entendimento, o Rodrigo Maia caberia, não é impeachment, mas caberia sim uma cassação, só que o dúvida é que eles se fecham tanto que o processo de cassação da Câmara é feito pela própria Câmara, então a gente precisa dos amiguinhos, mas aí a gente já dá para entender tudo, eu queria então, eu realmente, eu fiquei muito feliz com a oportunidade, porque eu sei aqui que você tem um público grande, porque quanto mais a gente informar, melhor é, a gente precisa informar o que é real, né? Eu sou uma pessoa comum, sou uma advogada comum, que não tem interesse nenhum, a não ser realmente que a verdade seja dita, né? Ah, não tem interesse no governo? Não, não tem, o meu interesse no governo é interesse como brasileira, então assim, a minha dedicação é porque eu não aguento mais essa horda aí de poderosos fazer do brasileiro o que eles bem querem, então, eu tento rebater, quando eu vejo que está errado, eu falo, tá? Eu não tenho problema em dizer não, se eu vejo que o Bolsonaro está errando, eu vou dizer, eu também, eu também, então assim, nosso apoio não é incondicional, mas a gente sabe, eu tenho noção do que ele enfrenta, eu tenho noção do aparelhamento de todo o Estado, de verdade, porque eu sou jurista e na minha área, a gente conta nos dedos quem tem um posicionamento realmente, então, de direita, realmente, então, conservadora, porque as nossas leis brasileiras, elas foram mudadas com o passar desses danos de 30 anos de governos da esquerda, elas foram ficando cada vez mais assistencialistas, então, o jurista, ele advoga, ou ele é um magistrado lá, está dando uma sentença, e às vezes ele acha que ele está fazendo bem pela justiça social, e ele não se atenta para esse cenário todo aí geopolítico, então, não se aborreça com a piada que eu vou falar, mas tem alguém que tem o seu sobrenome lá no Supremo que achou o direito na rua. Então, pois é, eu expliquei ontem na live, o pessoal já me perguntou se eu tenho parentes com ele, quem, Regina? Ele é, o ministro Barroso, ele é, agora eu tenho até dificuldade, ele é da família do meu pai, só que meu pai morreu tinha 12 anos, meu pai era filho único e depois meus avós morreram também, então, assim, eu não tenho relacionamento com o ministro Barroso, mas eu disse ontem, vou repetir, eu apreciei ele e aprecio ele quando ele fala das pautas anticorrupção, por exemplo, o que ele falou lá para o ministro Gilmar Mendes, mas eu não vou nunca dizer que o ministro Barroso está correto nas pautas antiaborto, nas pautas lá que ele também faz um ativismo maluco lá de também pautas de drogas, então, assim, não existe esse jurista ideal, a gente está na construção desse jurista ideal. Eu espero que você não tenha se aborrecido comigo pela piada, mas, olha, eu sei que você tem outra live para participar, quero te agradecer demais, você ficou até mais tempo do que a gente tinha combinado, mas saiba que eu vou pedir para o pessoal te seguir, vai para o canal da Fabiana Barroso, segue ela no Twitter, quem tem Twitter, qual é o teu Twitter, Fabiana? É, também Fabiana Barroso, Fabiana Barroso, sou Joe. Teve um idiota aí que falou que ela está balançando cabelo para lá, para outra, isso é porque ela tem cabelo para balançar, ela é loura, ela é linda, entendeu? Não dá para ser tudo, 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 olha o cabelinho dela como é lindo, olha lá, bate cabelo mesmo, Fabiana. É verdade, Regina, pelo menos é de mulher real, não é? Mas é, pô, não é? Ela não tem capacidade e ganha o próprio dinheiro para poder sustentar esse cabelo lindo que ela tem, está loura ao cotovelo, e você está brincando. Não é verba pública, não é verba pública. Fabiana, na hora que você quiser, você volte, seja sempre bem-vinda, muito obrigada pela aula que você deu aqui com a gente, pela forma clara, como explicou, obrigada mesmo, Deus te abençoe. Prazer em conhecê-la, Deus te abençoe, viu? Muito obrigada. Muito obrigada a você. Beijo grande.